A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2, versículos 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenara, Simeão tomou o menino nos braços e bendice a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que é preparar-te diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejum e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Celebramos neste dia 2 de fevereiro, a festa da luz. Simeão disse, agora os meus olhos viram a luz. Por isso, hoje nós celebramos, inclusive, títulos de Nossa Senhora, Candelária, Festa das Candeias, a luz que a Virgem Maria traz nos braços, que é o próprio Jesus. Hoje, as velas são abençoadas, as luzes são levadas até o altar e assim nós queremos recordar como que, ecoando aquilo que celebramos há 40 dias, o Natal, ecoando essa presença de Jesus e desejando e permitindo que a sua presença seja a luz iluminar todos os nossos passos. Palavra de vida eterna.